Olá pessoal, então voltamos aqui a nossa segunda parte da aula número 8 sobre redes neurais multicamadas. Na aula passada a gente parou quando a gente estava vendo as funções de ativação. E eu abri para vocês, só para a gente relembrar, aqui no nosso playground, eu mostrei para vocês que não interessa quantos neurônios ocultos a gente tenha ou quantas camadas ocultas a gente tenha na nossa rede neural. Se a função de ativação for linear, a gente não vai aprender, a saída vai continuar sendo linear. Então a gente precisaria de uma função de ativação nesses neurônios que não fosse linear. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos colocar uma função relu. Vocês vão ver que eu consigo fazer uma superfície de decisão aqui, que separa laranja de azul. Sigmoid, mesma coisa. Embora a superfície seja diferente, eu vou conseguir aqui adaptar a minha sigmoid para separar laranja de azul. E aí eu fiquei devendo para vocês, poxa, professor, mas por que isso acontece? Qual é a motivação disso? Exatamente por que isso acontece? Eu vou pular os slides, tem um link lá no fim dos slides, que é de um livro. Que é o livro Deep Learning, tá? Já está aberto aqui, inclusive. Esse é um livro bastante bacana, tá? Eu já estou no capítulo 6 aqui. Embora ele seja bastante avançado, eu não recomendo assim para quem está começando na área. Mas ele traz algumas características do modelo Deep Learning bastante interessantes. Uma das coisas que ele traz aqui é um modelo de uma rede neural, que tem duas entradas, uma camada escondida, que ele chama de Hayden, aqui, com dois neurônios, e mais uma camada de saída, mais um neurônio aqui. Então é dois, um, três neurônios no total, duas camadas. E aqui nós vamos resolver o problema do XOR com esses neurônios. E a função da ativação vai ser aquela nossa famosa Relu. Então o que acontece? Vamos supor que aqui os dados já estão aprendidos, ok? Os pesos já estão aprendidos, desculpa. Então eu tenho minha matriz de entrada X, onde eu tenho 0 e 0, e obviamente para quem lembra do XOR, 0 e 0 tem que dar 0, 0 e 1, 1, 1, 1, 0, certo? Então, voltando, desculpa. Valores iguais, saída 0, valores diferentes, saída 1. O que nos dá essa situação aqui, valores iguais, 0, 0, 1, 1, 1, a saída é 0. Deixa eu até aumentar aqui o zoom. Então valores iguais, saída 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Esse é o XOR, tem que usar um plano, um hiperplano, que separa esses pontos 1 e 0. Vocês sabem que não tem como com uma reta separar 1 do 0, certo? E eu vou provar para vocês que a nossa segunda camada da rede neural, ela faz esse tipo de transformação aqui, que a gente chama de espaço aprendido. Então eu parto desses dados originais, que são as minhas entradas da rede neural, e a saída da minha camada escondida vai ser isso aqui. E vocês vejam que eu tenho 0 e 0, os iguais 0, o outro vai ser transformado agora, vai ficar aqui, e aqui eu vou ter dois valores 1, logo eu consigo, com uma reta, separar os 0 dos 1. Já vamos explicar isso aqui melhor. Então eu tenho minha entrada X, que é o XOR, eu tenho meus pesos, estou supondo aqui que eu já sei os pesos, eu tenho uma matriz W, por que professor, uma matriz W? Ora, se são dois neurônios, eu tenho uma matriz de 2 por 2 aqui, então eu tenho uma matriz W, de 2 por 2, e eu tenho o bias correspondente a este neurônio, a esses dois neurônios, 0 e menos 1. Então esses dois neurônios têm bias, o peso W0, um 0 e um menos 1. E aí eu tenho mais um vetorzinho de pesos, esse vetorzinho de pesos corresponde a este neurônio de saída aqui, este peso e esse peso, que vai ter mais um bias aqui. Então esse modelo, na verdade, o autor aqui define de uma forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado lá nos outros slides, ele define como sendo uma função, é uma função que tem como entrada o X, minha própria entrada, uma matriz W e um vetor C, que são os pesos e os bias da primeira camada, e um vetor W e um escalar bias, que são os pesos e o bias da última camada, como só tem um neurônio, então só tem um bias, certo? Então ele define, separando as camadas aqui, então esse W é o C da primeira camada, esse W é o B da segunda camada. Mas ok, vamos supor que esses W e esses bias, a gente viu que isso aqui é aprendido pelo backpropagation, né? Então, supondo que esse X aqui é minha entrada, se eu fazer o X vezes o W, vocês podem até fazer aí, esse X multiplicado por essa matriz W, produto escalar, vai me dar esta resposta, matriz de resposta aqui, vocês podem fazer na mão, se vocês quiserem perceber, mas você vai acabar multiplicando por 1 e somando, então, tudo que é 0 vira 0, tudo que é 1 vira 1, e aqui acaba somando 2, tá? Então esse é o resultado quando eu faço X vezes W lá na primeira camada. E aí eu tenho que fazer o quê? Lembrando, né? Eu tenho que somar com o bias, certo? Somando este vetor com esse vetor de bias aqui, que é o 0 menos 1, então eu somo 0 na primeira coluna, fica igual, somo o menos 1 na segunda coluna, que fica menos 1, 0, 0, 1. Ok? Olha só o que isso aqui implica, gente. Isso aqui implica que antes eu tinha este espaço dos meus dados, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, e agora eu tenho um outro espaço, eu tenho outros coordenados de pontos. A gente poderia, inclusive, desenhar essas coordenadas aqui, se a gente quisesse. Mas não para por aí. O que falta no meu neurônio? Então eu fiz o produto escalar, fiz a somatória com o bias, certo? Eu obtive isso aqui, falta aplicar a função de ativação. Quando eu aplico a função de ativação relu aqui, lembrando que a função de ativação, tudo que for maior que 0, fica o próprio valor, tudo que for menor que 0, vira 0. Então tudo que é maior, opa, tudo que é maior que 0, fica ele mesmo, tudo que é menor, que no caso é só esse termo aqui, vira 0. Então agora eu tenho um outro espaço de dados, que é 0, 0, que a gente sabe que para a entrada 0, 0, a primeira entrada aqui, essa primeira entrada 0, 0 foi transformada em uma entrada 0, 0. Então ficou a mesma coisa. Então a entrada 0, 0 foi transformada em 0, 0. Ficou a mesma coisa. A entrada 0, 0, 0 foi transformada em 1, 0. Então a entrada 0, 0 foi transformada em 1, 0. Está aqui. A entrada 1, 0 foi transformada em 1, 0. Então essa entrada 1, 0 foi transformada em 1, 0. E a entrada 1, 1 foi transformada em 2, 1. A entrada 1, 1, 0 foi transformada em 2, 1. Ou seja, a gente saiu do espaço original e foi parar no espaço aprendido. E nesse espaço aprendido, tanto esse 1 como esse 1 aqui foram paradas no mesmo ponto aqui. Aqui é como se eu tivesse duas amostras com o mesmo valor. E nesse espaço novo eu consigo fazer uma decisão linear. Mas quem que vai fazer essa decisão linear? Ora, o último neurônio que tem esses pesos e esses bias. Então esses dois neurônios aqui fizeram uma transformada de espaço e esse aqui vai aplicar uma decisão linear nesse espaço transformado. Isso é mais ou menos equivalente a dizer que eu estou fazendo um Fourier nos meus dados. Só que Fourier eu estou com os dados no espaço e transformo eles para frequência. Ok? É equivalente a dizer que eu estou fazendo um PCA nos meus dados. O PCA tem os dados originais e transformo eles num espaço que a gente chama de principais componentes que minimiza a dispersão de dados. aqui nós estamos num espaço original levando para um espaço aprendido. Certo? E esse espaço ele representa qualquer coisa ele é aprendido pela regra do gradiente descendente. mas é essa transformação de espaço que um layer faz e acaba levando para o próximo layer essa transformação de dados de espaço que a gente chama de transformação aprendida porque ela é derivada do gradiente descendente essa é a ideia do Deep Learning tá? Então o Deep Learning que a gente fala é basicamente a gente fazer Feature Learning Feature Learning é exatamente isso transformar um espaço original em um espaço onde eu possa criar um classificador eficiente. Ok? Enquanto o Fourier, por exemplo para quem já brincou um pouquinho com o Fourier você tem seus dados originais você joga para o espaço da frequência aliás, você tem os dados no espaço no domínio do espaço você joga eles para o domínio da frequência você sabe o que você está fazendo você a aplicação de um Fourier para transformar um dado do domínio do espaço para o domínio da frequência implica uma coisa que a gente chama engenharia de características ou seja eu sei de onde eu estou vindo eu sei para onde eu quero ir e eu faço isso manualmente então a gente tem a engenharia de características e no Deep Learning a gente tem o aprendizado de características ou Feature Learning ou seja essa transformação de espaços ela vai ser aprendida pela própria rede neural internamente ok? então esse é o principal conceito de Deep Learning que é o Feature Learning então antigamente a gente fazia os pessoal de visão computacional processamento de imagem processamento de sinais se usava muito de engenharia de características fazer dadas transformações nos meus dados que me levassem a um a um dado transformado mais fácil de ser trabalhado a ideia do Deep Learning é que essa transformação seja feita aprendida né e não feita manualmente ok? então não sei se eu consegui convencer vocês vocês podem abrir o livro o livro é de graça está disponível na internet ele esse livro inclusive só para comentar aqui né ele é pelo Yango de Fel que é um dos orientados do Yosha Benji que junto com o Lecan junto com os outros autores lá são um dos das pessoas que ganharam é o nosso Nobel da Computação lá que é o prêmio Alan Turing tá então é um livro bastante bacana ele traz mas só que é bem pesado eu não aconselharia como o primeiro livro a ser lido tá então voltando não sei se eu convenci vocês mas se a gente voltar aqui no nosso playground lembrem né função de ativação linear não vai fazer transformação de dados então a gente não acaba não fazendo Feature Learning com uma função linear já com uma linear eu aprendo né a saída desses dados aqui na frente que é x1 x2 vai ser transformada para um outro espaço sendo que nesse outro espaço eu consigo fazer classificação veja que nesse caso inclusive meu outro espaço tem três dimensões não mais duas pode ser não tem problema nenhum o número de dimensões não interessa tá aliás quanto mais dimensões mais rica a minha superfície de decisão né posso colocar mais dimensões aqui vai ficar cada vez mais perfeitinho certo ok então dito isso deixa eu voltar lá no começo então a ideia de se usar uma função de ativação não linear nos neurônios no meio da rede neural é basicamente quase que imprescindível você pode continuar usando a linear no neurônio de saída né se for uma regressão ok mas nos neurônios intermediários das camadas ocultas obrigatoriamente tem que ser uma função de ativação não linear senão não tem porque você usar múltiplas camadas tá então mostrando um pouquinho de código tá é antes de eu entrar em alguns detalhes mas deixa eu mostrar um código separado eu fiz o código de uma MLP para classificação de imagem em Keras onde o problema aqui é classificar são várias figurinhas tá onde tem desenho de roupa de calça de calçado fashion e miniche vamos digitar aqui para a gente entender qual é o problema pegar umas imagens então a gente tem várias classes aqui por exemplo a gente tem a classe das camisetas as classes das clausas as classes das blusas a classe dos calçados enfim tem várias classes de roupas tá em tons de cinza né então são um monte de imagens 10 classes com se eu não me engano 10 classes tá então a gente vai fazer os imports tudo ok tudo normal verifica a versão TensorFlow a vantagem que essa base aqui é bastante conhecida então dentro dos datasets que o próprio TensorFlow o próprio Keras tem essa base já está disponível então basta eu usar a função para abrir a base de dados ele já cria automaticamente o Xtrain o Ytrain o Xtest e o Ytest para mim ok então aqui ele já fez né não vai mostrar porque eu já tinha feito anteriormente se a gente imprimir o Xtrain a gente vai ver que é um um dois três é um cubo né então é um cubo que contém um monte de imagens tá se a gente imprimir só a primeira imagem a gente vai ver que ela é uma matriz né só que como é que eu faço imputação de uma matriz em uma rede neural isso é que a gente não viu ainda na verdade é muito simples bom antes de ver a matriz a saída né a saída ela é dada por números né então da classe 0 da classe 9 da classe 3 da classe 5 lembrando que essa saída como ela é tem múltiplas classes eu precisaria fazer a codificação on-hot desses rótulos de saída pra poder usar o o categórico o cross entre o pilar do Keras tá então por exemplo a primeira amostra aqui seria classe 9 então minha codificação on-hot teria que ser feita de forma a transformar esse 9 nesse tipo de formato aqui porque eu tenho 10 neurônios de saída eu quero que o primeiro segundo terceiro quarto quinto sexto sétimo e o oitavo e o décimo ativem 0 e apenas o nono ativem 9 justamente pra indicar que aquela amostra pertence à classe 9 como eu estou trabalhando com imagem imagem normalmente vai de 0 a 255 então eu preciso normalizar essas imagens entre 0 e 1 então eu pego lá x-training divido por 255 faço a mesma coisa com o conjunto de teste sempre trabalhando no mesmo domínio e o x-training de 0 agora se eu imprimir não sei se vocês lembram antes era valores entre 0 e 255 agora eu tenho valores entre 0 e 1 ok mas continua sendo uma matriz se a gente voltar aqui matriz por isso eu preciso inclusive se a gente imprimir o shape são 60 mil imagens de tamanho 28 por 28 eu tenho que fazer um reshape disso aqui eu tenho que vetorizar a minha imagem então eu vou pegar aquela matriz e transformar num vetor simplesmente faço um reshape de menos 1 ou seja da dimensão que você calcular 28 por 28 o que vai me dar agora 60 mil imagens por 784 que é o valor que dá 28 por 28 então esse shape são funções bastante importantes que a gente tem que entender como é que elas estão funcionando a gente usa toda hora essas funções a hora que eu imprimo o x-training do 0 de novo agora a gente vê que isso aqui virou um vetor a gente também tem que fazer a mesma modificação para a base de teste então teste também na base de teste eu tenho 10 mil imagens também por 784 construindo a rede neural como aqui eu estou usando o keras então tf-keras-sequential posso até imprimir o modo eu sabia que é um objeto sempre que aparece isso aqui quer dizer que é um objeto que está no endereço ou alguma coisa que tipo de objeto este tipo de objeto então normalmente esse objeto tem métodos e tem atributos e aí eu vou usar o método add do objeto para adicionar uma camada densa ô professor mas como assim é uma camada densa lá no outro exemplo tu colocou uma camada de input antes são variações de código nesse caso aqui input shape 784 na própria camada densa consigo determinar qual é o input shape sem necessariamente criar uma camada extra para isso são facilidades de código que elas trazem para a gente ok quantidade de neurônios nessa camada densa 128 função de ativação relu olha bastante neurônio né gente então adicionamos adicionamos um dropout tá aula que vem quando a gente atrai regularização eu explicarei o que é e para que serve o dropout tá e adicionamos a camada de saída se são 10 classes no meu eminiche então são 10 neurônios de saída com ativação softmax ok compilo meu código otimizador aqui eu estou usando a dan então já estou usando algo que a gente ainda não entrou que são as outras os outros otimizadores né a dan seria uma evolução do gradiente descendente estocástico tá e o loss perceba que eu não estou usando o categórico em cross entropy eu estou usando o sparse cross entropy por quê? porque eu não fiz codificação um hot dos meus rótulos de saída então quando eu uso esse categórico cross entropy puro eu tenho que ter eles codificados um hot quando eu coloco o sparse na frente o próprio loss vai fazer essa codificação para mim né ele já sabe que os rótulos não vão vir codificados internamente ele codifica e calcula certinho e a métrica né é acurácia categórico acurácia e também esparço porque eu não fiz codificação um hot tá sumário então eu tenho aqui uma camada densa com 100 mil parâmetros opa professor olha só gente são 100 mil parâmetros que esse backpropagation tá ajustando de repente a gente saiu de algo assim é de um neurônio dois neurônios com 10 15 parâmetros para algo de 100 mil parâmetros por isso que nesses casos de redes neurais super densas e tal o modelo analítico não tem solução é computacionalmente impossível chegar a ser uma solução de um modelo analítico né porque são muitos parâmetros e você fazer essas inversões de matrizes aqui são impossíveis então a gente faz a solução por aproximação professor por que 100 mil 480 parâmetros vamos fazer um calculzinho rápido aqui nossa que grande abriu esse calculador qual é o tamanho da entrada 784 quantos neurônios vezes 128 vezes 128 neurônios dá 100.352 mais 128 valores de bias 100.480 ok mesma coisa aqui embaixo né como eu tenho 10 neurônios neurônios então são 10 cadê o C aqui são 10 neurônios vezes o que está chegando nesse nesse cara aqui que é a saída dos 128 então é 10 vezes 128 se eu tenho 10 se eu tenho 128 neurônios na camada anterior significa que eu tenho 128 saídas para a próxima camada então são 128 saídas entradas nesse caso vezes 10 neurônios o que dá 12.800 opa fiz errado 128 vezes 10 o que dá 1280 mais como são 10 neurônios 10 valores de bias 1290 ok então é assim que se calcula o número de parâmetros depende do número de entradas vamos até voltar no desenho aqui não perdi o desenho mas depende exclusivamente do número de de entradas e do número de neurônios que o seu modelo tem então total de parâmetros 101 mil parâmetros tá é bem pouco tá gente não é muito não nós vamos trabalhar com modelos muito muito maiores treinando o modelo lembrando que o Keras né traz pra gente essa facilidade do model fit opa preciso ah não apertei o compil aqui de novo sumar agora vai então vai compilar aqui vai treinar né ver que a o loss aqui aqui já acertou 81 85 86 então tá aprendendo rapidinho né vai passar as 10 épocas aliás 5 épocas aprendas e aí eu posso fazer o evaluate do teste e do treino então eu tenho que fazer o evaluate gente agora eu vou entrar num outro contexto que é como avaliar esses modelos eu sempre tenho que testar a rede neural tanto no teste como no treino tá esses valores de acurácia para o treino e para o teste devem ficar próximos se eles ficarem muito distantes alguma coisa está errada né ou você não tem dados suficientes ou teu modelo deu overfitting ou deu underfitting ou não tá bem regularizado tem uma série de problemas tá mas o fato é se você treinou e em cima dos dados que você treinou deu 88% eu espero que nos dados novos deu 86% como assim professor imagine que você tá treinando um carro autônomo que tá andando na rua e que tem zero acidente durante o treinamento e daqui a pouco quando ele para de treinar e vai andar em outra rua ele começa a matar todos os pedestres né alguma coisa tá errada que se treine ele não treinou direito ou vamos pensar em câncer eu tô treinando com as imagens de câncer e para aquelas imagens de treinamento eu acerto 100% e aí eu vou para levar esse meu modelo para produção né no real dentro do hospital e aí ele acerta apenas 20% alguma coisa errada tá acontecendo né então esses valores sempre tem que estar próximos normalmente um pouquinho ou menos aqui no treino é aceitável tá mas não devem ser muito diferentes ok outros exemplos de código uma pergunta que acaba aparecendo bastante é professor mas nesse exemplo aqui você usou ativações aqui softmax né funções de ativação desculpa funções de ativação relu com softmax eu não poderia usar funções de ativação relu com mse para fazer classificação até dá tá fazer essa mistura de funções de ativação com funções de perda que levam uma interpretação diferente lembrando que mse é para regressão ou para da line enquanto softmax é para sigmod até dá o problema é que inclusive está em um slide aqui para trás ó é funções de ativação do tipo sigmoide mais mse de loss levam a gradientes que a gente chama de flat o que é um gradiente flat a superfície de decisão né a nossa imagina a nossa função convexa ela é muito baixinha ela não tem paredes que sobem rápido e quando eu tenho gradientes flats que a gente chama que são gradientes muito pequenininhos né ou seja a nossa a nossa a subida da nossa montanha né deixa eu achar um desenho aqui a subida da nossa montanha ela é muito macia é eu acabo não aprendendo de forma tão rápida tá então isso é um problema nos flat gradients inclusive eu acabo me desviando do que seria o correto aí então quando se mistura a função sigmoide mais mse você acaba tendo esse tipo de problema tá aqui tem até uns calculos ali que acabam mostrando pra vocês o porquê não vamos entrar nesses detalhes tá então o correto é a gente usar não que seja regra né mas o correto é a gente usar as funções que casam de uma certa forma né então por exemplo função de ativação sigmoide com perda mse eu teria por exemplo aqui ó 90% da curácia no teste 91% no trem enquanto que para a função de ativação softmax mas perda cross-entro eu tenho 99% de acerto contra 97 vocês vejam que eu acabo tendo um ganho bastante grande tá é algumas coisas acabam acontecendo com algumas funções de ativação por exemplo a função relu é provavelmente a mais popular que a gente tem hoje porque ela é fácil de ser computada tem bons resultados e é bem rápida né a função logística é um pouco mais lenta computacionalmente porém com a relu os neurônios podem morrer ou seja imagine que você tem um peso e que teu gradiente seja tão pequeno que você nunca consegue fazer que o somatório de entrada vezes peso acabe levando a um valor de x maior então aquela tua relu sempre vai ficar em zero a ativação sempre vai ser zero né ó por exemplo os inputs são tão pequenos então teu net vai ser tão pequeno que o relu nunca vai passar daquele deixa eu achar relu aqui né você tem pesos tão pequenos ou até negativos que você sempre vai ficar aqui ó nessa zona você nunca vai passar pra essa zona da relu aqui o ideal é que você sempre fique aqui no meio que algumas vezes não ative algumas vezes ative mas acontece de alguns neurônios ficarem nessa região porque ou as entradas são negativas ou meus pesos são muito pequenos que não conseguem fazer que aquele somatório seja grande o suficiente pra passar de zero tá então acontece que esses neurônios a gente diz que ele é morto porque durante todo o treinamento ele ficou zero e nunca fez nada isso parece ser ruim mas não necessariamente tá isso pode ser considerado uma forma de regularização e que a gente vai discutir na próxima aula nas próximas aulas tá o relu ele tem uma vantagem em relação a sigmoide ou a tangente aonde os gradientes tem menos probabilidade de vanish ou seja são muitas multiplicações por valores muito baixos que acaba dando zero vanish gradiente é quando numericamente você tem 0.1 vezes 0.1 vezes 0.1 vezes 0.1 isso acaba levando um valor extremamente baixo que não me adianta de nada então isso é o chamado vanish gradiente por causa daquela regra da cadeia você tem múltiplas multiplicações em sequência então isso aqui é um problema que usando o relu nos neurônios do meio das camadas escondidas normalmente a gente resolve esse problema do vanish gradiente ou minimiza ele em compensação o meu gradiente pode explodir por que professor? olha porque o relu tem uma função de ativação linear e ele nunca para de crescer aqui pra cima o que sair daqui tá valendo se sair um bilhão vai acabar saindo um bilhão e numericamente um bilhão vezes um bilhão que a pouco a gente não tem mais float pra armazenar isso aí certo? então isso a gente chama de gradiente que explodem né? tá? mas eles são mais difíceis de acontecer do que os vênices os vênices são bem mais frequentes por isso que o pessoal gosta tanto de usar relu e não é questão de gostar mas ela realmente evita né? então a ideia na dúvida não é uma regra tá gente? mas normalmente a maioria dos das grandes redes neurais dos modelos mais conhecidos utiliza um relu ou uma leak relu alguma coisa baseada em relu nos neurônios escondidos tá? isso é bem recente isso aqui essa função relu ela foi resgatada com o advento do deep learning antes era uma função que não era muito usada em rede neural tradicional tá? então se vocês me perguntarem professor qual é a melhor função de ativação? não existe melhor mas a mais indicada para evitar o problema do vênice de gradiente aprender mais rápido mais fácil de computar e que contém bons resultados na maioria dos problemas é relu não é em todos os problemas ao passo que a última camada é interessante a gente usar sigmoide tangente então na saída sigmoide tangente e até linear são interessantes enquanto a relu é mais para os neurônios intermediários ok? e aí a gente entra numa discussão das arquiteturas que a gente chama de deep de white deep é quando você tem muitas camadas vamos fazer aqui isso aqui é uma arquitetura deep muitas camadas muitas camadas ok? já uma arquitetura white é quando você tem muitos neurônios em uma só camada isso é uma arquitetura white uma só camada escondida com muitos neurônios na camada escondida ok? foi provado que foi provado que redes multilayer percept com uma camada escondida desde que ela seja grande o suficiente são aproximadores universais de funções ou seja qualquer função você pode aproximar com essas redes neurônios e aí vem a pergunta poxa mas se uma MLP com uma camada escondida é um aproximador universal de funções por que usar uma arquitetura deep com muitas camadas? tá? aqui fica alguns artigos aí para vocês lerem sobre o porquê que uma rede neural é um aproximador universal de função e pode representar qualquer função mas por que uma arquitetura deep? alguns motivos né? a ideia é justamente de profundidade versus largura aqui da nossa rede uma arquitetura deep ela pode é alcançar uma expressividade maior com mais layers e menos parâmetros tá? pelo fato de você estar fazendo combinatória ou seja nesse caso aqui você está fazendo combinatória que passa para outra camada então essa combinatória lembra que a gente fez aquela transformação do XOR então aquela transformação do XOR passa para esse outro conjunto de neurônios que vai fazer uma outra transformação que passa para esse conjunto de neurônios que vai fazer uma outra combinação então eu tenho uma combinatória em camadas que me leva no fim das contas eu tenho menos parâmetros com uma expressividade melhor ou seja eu consigo analisar vamos dizer assim de forma hierárquica também mais layers eles provém uma forma de regularização tá? depois a gente vai comentar melhor o que é regularização para que serve mas o fato é que as últimas camadas elas não precisam se preocupar com o que aconteceu lá na primeira camada só se preocupam em fazer a decisão correta das camadas anteriores a ela né todavia nem nem tudo é maravilha quanto mais camadas maior o problema do nosso vanish e explode em gradientes esse aqui é um problemão tá gradiente descendente estocástico tem muito problema por isso que inclusive ali no nosso exemplo do queras foi usado no adan então tem alguns aí otimizadores que são derivados do gradiente descendente estocástico no caso o adan é um deles que tentam minimizar esse colorão do gradiente venish gradiente do exploding gradiente tá e depois a gente vai ver também que diferentes layers representam diferentes abstrações da minha entrada por exemplo imagem o primeiro layer normalmente ele vai aprender onde estão retas o segundo layer vai combinar retas daquela imagem o terceiro layer talvez vai analisar a cor o quarto layer vai analisar a sombra tá depois até vou conseguir um desenho pra mostrar pra vocês cada camada da rede neural vai tirando uma abstração mais de baixo nível nas primeiras camadas até uma abstração de alto nível na última camada tá e é isso que a gente fala de feature learning né que é aquele aprendizado aquela transformação do dado que estava em um espaço pra outro espaço lembrando sempre do foie tava no espaço no domínio espaço vai pro domínio frequência aqui em feature learning tava num domínio qualquer e vai pra um outro domínio qualquer aprendido né então é acaba sendo mais interessante usar uma arquitetura profunda por causa desses níveis de abstrações por causa de menos parâmetros por causa que acaba tendo um efeito regularizatório o único problema realmente são os gradientes a dificuldade de aprender é mais difícil aprender uma arquitetura deep do que uma arquitetura white ok ou limpa né ok como eu falei pra vocês nesse exemplo do Keras aqui vocês devem ter percebido que eu fiz o evaluate do meu modelo tanto no base de dados de teste como na base de dados de treino tá e aí eu tenho que olhar pra esses valorzinhos da acurácia aqui eles tem que ser parecidos se não alguma coisa tá errada né tem alguma coisa podra alguma coisa errada no meio do meu problema isso chama-se avaliação de modelo tá primeira coisa que a gente tem que fazer pra avaliar o modelo que é uma prática altamente recomendada é que a gente consiga visualizar o que está errado o que que tá acontecendo os erros né esse 14% de erro e 12% de erro o que que é né vamos plotar as imagens de algumas alguns erros e vamos ver porque que ele tá errando no caso aqui ó eu esperava um 4 ele imprimiu um 0 estranho aqui ele esperava um 8 e imprimiu um 4 isso aqui é até aceitável realmente parece um 4 certo isso aqui ele esperava o verdadeiro é 2 ele preveu como um 7 olha nem eu diria que isso aqui é um 7 eu diria que é um 2 certo isso aqui o verdadeiro é 5 e a probabilidade era de ser um 3 a rede disse que era um 3 realmente pra mim eu acho que é um 5 aqui o verdadeiro é 6 e a probabilidade era ser 0 tá é compreensível essa confusão percebem aqui mais ainda né o real é 6 e a rede disse que é 0 aqui realmente eu não sei eu mesmo classificaria como um 0 ok então alguns erros são compreensíveis por exemplo esse aqui é compreensível né esse aqui é compreensível já alguns erros são totalmente incompreensíveis né o real é 2 e isso aqui realmente parece um 2 mas ele previu como um 4 tá então olhar pra esses casos de falha é interessante né porque te dá alguns insights do que pode estar acontecendo e no que você pode melhorar se tem margem pra melhorar ou se esses casos de falha realmente olha desculpa mas isso aqui nunca na vida vai ser um um 2 um 7 é é realmente é um 7 não tem como separar se é 7 ou 2 ok então essa é uma boa prática bastante recomendada tem que codificar fazer um predict usar o model.predict lá do Keras fazer o predict e plotar fazer um plot desses erros tá dá trabalho e um conceito que é bastante interessante que a gente vem comentando com vocês um pouquinho é o conceito de overfit e underfit que tem a ver com isso aqui taxa de acerto no treino taxa de acerto no teste então o que que acontece não sei se vocês perceberam alguns slides atrás o nosso erro ele vai diminuindo conforme as épocas vão passando então você começa com o erro alto e vai diminuindo se a gente olha aqui você começa com loss de 53 e vai diminuindo né então esse gráfico aqui nada mais é do que o gráfico desses loss aqui por um monte de épocas né vai fazendo o logizinho de um monte de épocas e plota o gráfico ok então o que que acontece então a ideia é que o loss da base de treino que tá aqui em laranja ele sempre vai continuar descendo opa o loss da base de treino sempre vai continuar descendo tá por que disso porque eu tenho uma rede neural olha só gente com 100 mil parâmetros mais 100 mil parâmetros quase 102 mil parâmetros aqui com 102 mil parâmetros eu consigo treinar 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 até chegar um ponto que eu consigo decorar os exemplos de treinamento ok essa é a ideia eu decoro mas eu não generalizo então esse aqui é o erro do treinamento né do loss da base de dados de treino esse aqui é o erro do loss da base de dados de teste que eu posso inclusive aqui eu não fiz mas eu poderia fazer eu vou eu vou calculando loss de ambos tanto do treino como do teste né então ajusto o rede calculo o loss do treino calculo o loss do teste pra fazer um plot normalmente esse loss durante o treino o loss do teste durante o treino a gente chama de loss de validação tá então a gente tem treino validação e teste teste a gente faz depois então chega uma hora que você começa a decorar e a medida que você decora você não aprende você não generaliza bem então o teu erro de treinamento de teste aqui de validação ele cai até um determinado ponto esse seria um ponto interessante que é onde depois nessa curva a gente começa a subir de volta ok então o correto seria eu parar o meu treinamento aqui porque se eu continuar treinando aqui ele vai ficar mais burro né olha só treinei 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 eu tenho que conseguir zero loss no ou seja zero erro lá nas minhas imagens de câncer mas na realidade né na base de dados de treino eu tenho 30% de erro enquanto se eu parasse aqui com 10% de erro na base de dados de treino eu teria só 20% de erro na base de dados de teste tá então a gente tem que olhar para esse gráfico é uma boa prática imprimir o gráfico imprimir os logs e ver é o momento que isso aqui começa isso aqui sempre vai descer o máximo possível se tiver bastante parâmetro isso aqui desce 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 tá mas isso aqui vai chegar um ponto que não vai descer mais e ao contrário vai começar a subir então a gente tem que salvar o modelo salvar os pesos nessa época aqui não antes não antes porque eu não aprendi tudo que eu podia e não depois porque eu estou estragando o meu modelo em vez de ajustar ele melhor tem um outro conceito além de overfitting e underfitting que é a decomposição de várias bias e variância o que é um bias bias é do meu alvo né quantas vezes ou quão longe eu estou do centro do meu alvo meu alvo seria aqui certo eu tenho que eu estou atirando uma flechinha meu alvo seria aqui eu diria para vocês que numa classificação meu alvo seria o 100% e aí eu estou atirando a flechinha e eu só consigo perto de 90 90 92 89 88 91 certo essa diferença entre o meu target entre meu 100% e o que eu estou conseguindo a gente chama de bias mas lembrem a gente inicia a rede neural a gente sempre iniciou a rede neural com pesos zerados mas o correto é iniciar a rede neural com pesos aleatórios além dos pesos aleatórios a própria base de dados ela tem que ser aleatorizada né então isso me gera uma variabilidade do meu modelo então se eu treinar o modelo uma vez vai dar 89% se eu treinar o modelo uma segunda vez como os pesos iniciais são diferentes e o aleatório da minha base de dados é diferente vai dar 92% se eu treinar pela terceira vez vou ter outros pesos iniciais vou ter outro aleatório da minha base de dados 93% aí 90% 89% essa minha variância ou seja se eu treinar 10 modelos diferentes eu fico ali variando de quanto a quanto é o meu desvio padrão minha variância é o meu desvio padrão então normalmente a gente treina a gente faz exatamente esse tipo de situação a gente treina 10 modelos e a gente espera que a variância desses 10 modelos seja pequena se a gente colocar tudo num gráfico só a gente tem mais ou menos isso aqui a gente tem o erro da base de dados de treino o erro da base de dados de teste ou validação nesse ponto onde começa a crescer a curva a gente começa a ter um overfitting do modelo ou seja ele começa a decorar as amostras e não realmente aprender pra trás eu tenho um underfit underfit é quando eu realmente não aprendo quero classificar a imagem de câncer câncer e não câncer adianta eu ter 50% de acerto? não porque 50% de acerto é como se eu chutasse tudo como câncer eu ia ter 50% de acerto tá então eu tenho um underfit então existe um local de parada do meu treinamento que ele é o ideal tá então esse é o erro de treino esse é o erro de validação esse aqui pode ser o meu bias né a minha curácia veja que isso aqui é o loss esse aqui é a curácia né invertida no caso né os erros não a curácia e a variância a variância tende a sumir a subir enquanto meus meus erros tendem a decair tá isso aqui é bem complexo normalmente a gente trabalha isso é dentro de outra disciplina né porque essa essa questão de bias variância essa questão de overfit e underfit também são aplicáveis a outros métodos de classificação e não só de pilar não é mandatório pra essa pra esse curso aqui a gente entender conceitos detalhados mas é importante que a gente entenda que olha pelo menos eu tenho que parar de treinar meu modelo quando o meu erro de de validação começar a subir porque eu começo a decorar os exemplos tá e normalmente a gente faz uma divisão um pouquinho diferente do que a gente tem feito a gente faz a divisão dos dados entre treinamento validação e teste normalmente é suficiente não precisa fazer é cafode ou random subsampling ou qualquer outro tipo de validação cruzada mais avançada tá se vocês estiverem interessados entendendo um pouquinho mais esses modelos de validação acho que é importante pra quem nunca viu entra nesse pdf aqui do próprio professor sebastian bem interessante ele mostra vários modelos como usar como entender isso aqui ok outro detalhe bastante importante os modelos deep eles funcionam melhor quando a gente tem grandes bases de dados por isso que normalmente a gente não precisa de um k-fold né então à medida que o nosso tamanho da base de dados quanto mais dados eu tenho normalmente melhor os meus modelos deep ok enquanto que menos dados normalmente os modelos de aprendizado tradicionais regressão logística e tal teoricamente vão ser um pouquinho melhores alguns pesquisadores usam bias variância para descrever overfit e underfit não é exatamente a mesma coisa tá gente então deem uma olhada de novo nesse artigo aqui de avaliação de modelos que lá tá bem explicadinho o que é cada um tá algumas coisas aqui que eu vou passar rapidinho é uma das primeiras redes que a gente chama VGG16 depois eu até posso comentar com mais detalhes ela foi feita em cima de um problema eu tinha que identificar a imagem de gato de cachorro então tem que dizer que isso aqui é um gato isso é um gato gato cachorro gato e etc você vê que tem alguns difíceis né esse gato aqui tá todo encolhidinho só parece um animal olho a orelha e ainda assim tem que dizer que é um gato tá é um dos primeiros exemplos e aqui ó percebam que o gráfico ele mostra aqui o erro de treino e o erro de validação então num certo ponto eu tendo a começar a aumentar esse erro tá esse é o gráfico de acurácia né como vocês devem esperar quanto mais eu treino maior a minha acurácia né normalmente a gente então divide a base de dados em 80% pra treino quanto mais dados eu tiver pra treinar melhor isso é fato 5% pra validação essa validação vai ser usada durante o treino então treino ajusto parâmetro verifico o erro neste set de validação e 15% pra teste o teste vai ser feito após o treino pra verificar se aquele modelo realmente né ah na minha validação lá tá dando 80% será que é realmente isso aí eu uso a base de dados de teste então normalmente usar essa estratégia treinamento validação teste é interessante então o treino é usado pra treino ah não é necessário plotar a curva de treinamento da acurácia né esta curva aqui mas ela pode ser útil pra verificar aí o overfeed a validação ela justamente como ela tá sendo realizada a cada etapa de treinamento ela vai nos dar uma boa estimativa se essa performance né se essa performance aqui ela tá começando tá continua decaindo ou ela começa a crescer tá e o modelo de teste é realmente pra ter uma terceira base de dados com outros dados que essa rede realmente nunca viu e ter uma 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 estimativa que a gente chama de umbiazada né umbiazete ok então normalmente a gente plota lá a época então a curácia do treino e a curácia da validação quando termina de treinar a gente testa a curácia no teste tá outra coisa importante tem vários detalhezinhos aqui nessa parte final da aula a gente tem que diferenciar o que é parâmetro do que é hiperparâmetro parâmetro é aquilo que a rede aprende então a gente automaticamente lá pelo gradiente descendente e tudo mais eu vou aprender os pesos vou aprender os bias os bias já os hiperparâmetros são coisas que eu configuro no meu modelo pra que ele aprenda os parâmetros então quanto vai ser o tamanho do minibat eu vou fazer a normalização dos dados qual vai ser o número de épocas qual vai ser o número de camadas escondidas dos meus neurônios qual vai ser o número de neurônios de cada camada escondida qual é a taxa de aprendizado qual é a função de perda então a gente já viu vários desses hiperparâmetros aqui vou usar uma semente randômica ou não vou usar funções de regularização ou esquemas de regularização ou não vou usar esquemas de inicialização de peso ou não vou usar alguns algoritmos qual algoritmo de otimização você vê que várias coisas nós ainda temos que aprender sobre esses hiperparâmetros também quando a gente trabalha com imagem ou com deep learning como eu falei normalmente trabalhar com deep learning implica em uma base de dados grande large data sets se tem uma base de dados grande normalmente é um pouco complicado abrir isso na memória do computador então tem alguns esquemas aqui algumas funções Torch Utils Data o próprio Pio que ajudam a gente a fazer alguns carregadores de imagem carregadores de dados um pouco mais otimizados que lembre que para cada para cada minibet você tem que carregar determinadas imagens apresentar um minibet se você não conseguir carregar tudo isso na memória você tem que ficar carregando o disco então tem que fazer um esquema um pouco inteligente para não sobrecarregar não ficar fazendo muito swap de disco para memória mas isso eu vou deixar para vocês se tiverem interesse olhar para frente só lembrem muitos dados vão ter problemas de memória então eu tenho algumas funções específicas para fazer isso inclusive tem um exemplinho que fala como fazer os data loaders na pasta então se alguém tiver interesse pode dar uma olhada nos exemplos mas não acho que seja necessário pelo menos para a nossa disciplina ok então fica a leitura daquele artigo dos modelos de avaliação como que eu avalio meu modelo de aprendizado fica a dica para vocês darem pelo menos uma espiada pelo menos ler a introdução desse deep learning book a introdução é bem bacana ela clarifica vários conceitos de deep learning da história do deep learning tá o restante do livro depois começa a ficar pesado mas a introdução eu realmente recomendo que vocês leem ok por fim quase acabando boas notícias opa conseguimos resolver um problema não linear certo agora qualquer problema não linear nós resolvemos não é bem assim sempre tem seus problemas por trás das soluções né cada solução traz mais um monte de problema primeiro essas redes neurais multicamadas do jeito que nós estamos fazendo tem muitos parâmetros como vocês devem ter percebido ali 102 mil parâmetros isso é muito quanto mais parâmetros mais fácil de dar overfitting se der overfitting o modelo não fica bom porque ele não generaliza bem ok boa notícia nós vamos na próxima aula ver alguns métodos de regularização justamente para prevenir esse overfitting falar mais sobre overfitting e mais como forma algumas formas de prevenir esse overfitting ok então para a nossa oitava aula era isso até a próxima oitava oitava